Salve família! Chegou o carregador que eu comprei no meu iPhone Pro Max, iPhone 13 Pro Max. Comprei ele aí, ó. O bichinho é caro, carinho danado, mas é original, né? Preferi comprar o original porque acabei comprando um no site aí, achando que eu já dizia que era original, porém não era. Fiz uns testes quando chegou. Tem uns testes que a gente faz, né? Pra saber se é original ou não. Aí chegou aqui, fiz os testes e constatei que não era original. Aí eu fiz a devolução e acabei não arriscando mais. Comprei direto na Apple, né? No site da Apple. E agora acabou de chegar aqui. Vamos abrir o bichão aqui. Já tirei e vem com o lacre. Vem todo lacradinho, ó o lacre aí. Esse daqui dos 20 watts, né? Olha aí, papozeira. Originalzando. A bacon planuais, né? Coisa que o que dizia que era original não via nada disso, ó. Tá vendo? Esse aqui vem completinho, né? Isso aqui paguei um pouco mais caro, mas preferi comprá-lo direto de um site da Apple. Então agora vai ficar bom carregar meu iPhone lá de boa ainda, né? E é isso aí, galera. Só era pra dar um salve pra vocês aí no carregador. Então tá aí. Se você tiver alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários aí. Quem puder se inscrever aí, dá uma fortalecida no meu canal aí. Curtir aí, eu agradeço. Valeu, galera. Tamo junto.